Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais um veículo à venda para você que está em busca de um veículo rodoviário para a sua empresa ou até mesmo para uso particular Hoje é dia 15 de maio de 2022, vem junto conferir mais essa grande oportunidade Você que gosta de hoje, para você que acompanha a gente diariamente e ainda não é inscrito Se inscreve no nosso canal para não ficar de fora, temos diversas oportunidades aqui postadas no nosso canal E muitas que ainda virão, beleza? Vamos conferir juntos este que é o Marco Polo Paradiso 1200 geração 6 versão HD Veículo sobre o chassi, é o Mercedes-Benz O400, o veículo bem bacana, show de bola A gente vê que é um veículo toquinho, porém bem original O veículo é ANE modelo 2003, conta com ar-condicionado, banheiro, um carrinho completinho para a sua empresa de turismo Para quem quer começar no turismo, quem já trabalha no turismo e quer adquirir um veículo de certa forma um pouco mais novo Isso aqui não é tão novo, mas é um semi novo, digamos assim, usadinho aí Mas se estiver em ótimas condições, com certeza vai te trazer bastantes alegrias Um veículo bem original, parte externa, vidros colados, vidros escurecidos originais Carro não foi falado aqui pela proprietária, a condição dos pneus, então tem que ver essa questão aí O veículo possui rodas de ferro, parte traseira também muito original Possui as lanternas originais G6, alinhamento perfeito, placa Mercosul Detalhe também para o vigia traseiro, uma pintura bem diferente, preta com detalhes em verde Parece um verde, parece um azul, um verde puxado para um azul, bem diferente Carrinho alinhado mesmo, parte interna, a gente vê poltronas originais da linha G6 Poltronas aí na cor cinza, todas as poltronas com reclinação, todos em tecido Carrão com cinto de segurança em todas as poltronas A gente vê que é de forma de parte geral interna, a gente vê que é um veículo muito íntegro Só que bacana a parte de piso também, veículo todo na cortina Como vocês podem ver, capa de poltrona, de forma geral pegando o ângulo interno do veículo Parte de teto, porta-pacotes, televisão, lá o fundo, banheiro Além do ar-condicionado também para fazer aquela viagem tranquilão, geladinho Carrinho bem completo aí, pelo proprietário sem anunciado, sendo vendido Veículo revisado, segundo anunciante, sem nada para fazer Veículo muito bom, segundo informações aqui ditas pelo próprio anunciante Carrão trabalhando no turismo, tá? Agora vamos conferir o preço desta bela máquina, o preço dele é de 95 mil reais O veículo já está em Caldas Nova, no estado de Goiás Quem quiser entrar em contato e negociar esta bela máquina É só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo E entrar em contato diretamente com o Isaías O proprietário do veículo que está sendo anunciado, beleza? Veículo aí, o Marco Polo Paradiso 1200 O motorzão é o OM449, né? O 447, digamos assim 457, né? Que seria o eletrônico Carrão ano 2003, bem alinhado Parte de estrutura muito bem ajustado Sem nada para fazer parte do documento também Carrão trabalhando no turismo Se você curtiu, deixa aquele joia para a gente Aquele comentário aqui embaixo também Para nos fortalecer E é isso, vamos bater um papo nos comentários Assim como sempre Tenham todos um excelente final de domingo Uma abençoada semana E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade